Senhoras e senhores ouvintes, boa tarde, saiu. Aqui, falando a sua pere, 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 ajuda aqui. Pere, bom, não interessa, que diretamente do estádio, paca, tatu, cutia, na, aqui, paca e bu. Atenção, vá, 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 tá na Espanha aqui, vá, 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 vai, vai, vai mesmo. vai entrar em campo a equipe, já entrou, são uns apressadinhos, vai entrar a outra e também xixi xa entrou, é loca nos pés e xixi xa não tá mais com ele, já! A CIDADE NO BRASIL